Fala galera do canal aí, Dricas Doces, hein? É, hoje estamos trazendo pra vocês aí o Flock Mel da Emília, hein? Sabor tutti-frutti, hein? É, o Flock Mel da Emília aí, é o biscoitinho colorido, hein? Tutti-frutti. Flock Mel Emília, aqui na Dricas Doces. Lembrando a todos aí, que aqui na Dricas Doces aí, venda somente no varejo, hein? Beleza galera, um abraço a todos aí, Flock Mel Emília. Pacotinho aí com 10 unidades, hein? Pacotinho com 10 unidades. 30 gramas aí, cada pacotinho do Flock Mel. Abraço a todos, vamos que vamos. Abraço a todos, vamos.